Música Sou Eliane, tenho 20 anos, eu sofri um acidente, a três anos, sou federante hoje. E a gente está aqui na cidade de Frederico, dando umas voltas e fazendo umas gravações sobre a acessibilidade. E até hoje eu me deparei com uma nova rampa construída ali, agradeço Frederico. E sim, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para ser reformada. E eu estou confiando, Frederico vai ser uma cidade totalmente acessível ao cadeirante. Música Música Música